Item 7, processo 48.500, 13.92, 2009, 66. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento, para a atualização da resolução 265 de 98, que trata dos procedimentos para o exercício da atividade de comercialização de energia no ambiente de contratação bíblica. Diretor relator, doutor André Pettone. Bom, esse é um regulamento que a gente está precisando atualizar. É um regulamento de 98 e que, com o avanço do tempo, ele é um regulamento que está completamente desatualizado. Então, acho que é uma audiência pública importante aqui que a gente abre. Então, a Lei 9.427, de 96, disciplinou competir ao poder concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEL, autorizar a compra e venda de energia elétrica por agente comercializador. Concedente ao artigo 2º do anexo 1 do decreto 2335, de 97, foi atribuída à ANEL, então, a competência para regular e fiscalizar a comercialização de energia elétrica. E, dessa maneira, foi ditada em 1998, onde praticamente o mercado livre não existia, e hoje ele representa praticamente 25% do mercado nacional, em torno de 23% de toda a energia comercializada no país está no mercado livre. Mas a resolução foi feita em 1998, no cenário em que não existia praticamente o mercado livre. Então, foi ditada a resolução de 2005, e que ela perdura até hoje, que estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia. E, decorrido aproximadamente 10 anos da exição da norma, a Superintendência de Concessões e Permissões de Autorização de Transmissão, por meio do Memorando 4, de 6 de janeiro de 2008, sugeriu a criação de grupo de trabalho integrado por servidores da própria SCT e das extintas SEM e SRC, para debater a revisão da 2005. A necessidade de revisão da norma foi motivada pelo entendimento de ela não reflete uma visão completa das reais necessidades, as autorizações dos novos comercializadores. E, com o fundamento da nota técnica 290 de 2009, a SCT instaurou, então, a consulta pública lá em 2009, para acolher subsídios e comentários dos agentes setoriais. E, na sequência, o processo foi distribuído por sorteio em 10 de maio de 2010 ao diretor Julião. E, por meio do parecer 888 de 2010, a Procuradoria Federal, na ANEL, manifestou o entendimento quanto à possibilidade de vedação de reingresso no mercado aplicável aos agentes comercializadores, cuja autorização fora revogada por descumprimento de obrigação. E, após a nova emissão de nota técnica, essa já em setembro de 2010, a SCT encaminhou os autos, então, para a nova manifestação da Procuradoria, o que ocorreu em fevereiro de 2011, pelo parecer 136. Assim, com o fundamento da nota técnica 107 de 2011, a SCT encaminhou à diretoria colegiada a proposta de revisão da resolução 265. E, na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de abril de 2011, a diretoria colegiada decidiu submeter a proposta à audiência pública 23-2011. Em 20 de setembro de 2011, a extinta-100, por considerar as contribuições recebidas na audiência pública e discussões havidas em reuniões com a SCT e a SFF, apresentou à SCT nova proposta de normativo. Ressaltou que, pela natureza das mudanças, seria necessária a nova submissão da proposta à audiência pública. Isso lá em 2011. Já em outubro, ainda em 2011, a SCT analisou as contribuições recebidas na audiência pública, bem como as sugestões da extinta-100, encaminhou os autos à Procuradoria da Anel novamente. Aí agora, já em janeiro de 2013, a SFF encaminhou as sugestões suplementares diretamente, então, ao relator. E, em 15 de julho de 2013, o processo foi redistribuído ao ex-diretor Edivaldo Santana, tendo em vista o término do mandato do diretor Julião. E, em 24 de março, o processo foi novamente distribuído, só que agora em 2014, e agora para essa relatoria, com o fim do mandato do diretor Edivaldo Santana. E, em atendimento à solicitação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por meio de carta de 1º de abril de 2015, informou os requisitos mínimos que, segundo sua compreensão, deveriam ser contemplados para a revisão de 2005. E, de posse desse conjunto de informações, a SRM elaborou a nota técnica 74, de 4 de maio, mediante a qual apresentou nova proposta de revisão da norma e recomendou a abertura de audiência pública, o que ora se faz, para obtenção de subsídios adicionais. A SRM apresentou análise de impacto regulatório da proposta, conforme impõe a resolução 540, de 12 de março de 2013, é o relatório. A Procuradoria trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, alteração da resolução 268 e 265 de 98. A Procuradoria, de fato, ao longo desse processo de revisão, exarou alguns pareceres e também vem em tratativos com a SRM e, antigamente, com a SEM, em diversos pontos a serem tratados aqui e eventuais conflitos que surgiram na casuística, à medida que essa resolução foi sendo implementada, revogações de autorização, etc. E, por fim, a Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa a ser objeto de audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Deixa eu pegar aqui. A minuta de resolução normativa sob exame foi elaborada com a finalidade de compatibilizar a regulação da atividade de comercialização de energia elétrica com a legislação superviniente editada após a resolução de 2005. E aqui a gente cita a Lei nº 10.848, que é de 2004, o Decreto nº 5.163, que também é de 2004, bem como de promover maior transparência e segurança ao setor, conforme originalmente pleiteado pela ANASI. E, na sequência, pelos agentes participantes, tanto da Consulta Pública 59-2009, quanto da Audiência Pública 23-2011. E, consoante destacado pela SRM, na nota técnica 74, com quanto o texto da resolução tenha se mantido inalterado até hoje, a CCA aprimorou os procedimentos de adesão de agentes comercializadores para evitar inadimplência e comportamento indesejados, trazendo segurança e transparência para o mercado. E a superintendência registrou ainda que a ANEL igualmente aprimorou a regulação setorial, visendo proteger o mercado de curto prazo e maximizar a eficiência global do mercado de energia elétrica. E, como exemplo, sublinhou a edição da resolução 545, que possibilitou o deslugamento de agentes inadimplentes para minimização de débitos, e da resolução 622, de 2014, que dispõe sobre as garantias financeiras e a efetivação de registro de contratos para prevenir inadimplências. A SRM registrou, todavia, a necessidade de adoção de medidas preventivas adicionais para a proteção do mercado de energia elétrica, vinculada à exigência de requisitos para a própria emissão da autorização para o exercício da atividade de comercialização. Dessa maneira, a superintendência recomendou que, além dos tradicionais requisitos relativos à capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, fossem incorporados a normas, outros relativos a localização da sede social em endereço comercial, declaração de matrimônio, união estável e parentesco, consanguíneo ou afim entre sócios e acionistas, administradores, diretores, conselheiros e demais prepostos ou afins de comercializadoras, integralização de patrimônio líquido, mínimo de R$ 1 milhão, aqui é uma sensibilidade que se tem e é um ponto que está sendo justamente submetido à audiência pública para auscultar a sociedade nesse sentido, emissão de parecer pela CCE não vinculante a ANEL, contendo análise técnica e jurídica quanto ao atendimento aos requisitos para obtenção da autorização, fixação do limite operacional mínimo em 10 vezes o valor definido no inciso 3 do artigo 7 da resolução 662, nos seis primeiros meses após a adesão à CCE, comprovação do adiplemento intrasetorial dos sócios ou acionistas e emissão de certidão pela CCE, atestando que a pessoa jurídica requerente, assim como os sócios ou acionistas, direto ou indiretamente integrantes dos respectivos grupos de controle, não constam em cadastro de inadimplentes da própria CCE, e comprovação da aptidão para desempenho da atividade de comercialização com a indicação das instalações, do aparelho, do pessoal técnico adequado e disponível, bem como qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pela atividade de comercialização de energia. A SRM informou que, por considerar o parecer 411, de 2013, da Procuradoria, optou por explicitar no texto da norma, proposta que a mera prestação do serviço de treinamento, diagnóstico, formulação de solução, consultoria, assessoria e congêneres não se caracteriza como atividade de comercialização para fins do cumprimento das obrigações setoriais. E a superintendência registrou que, na 43ª reunião pública, de 19 de novembro de 2014, o colegiado decidira determinar que a SFE instruísse processo para excluir a penalidade relativa ao inciso VI do artigo 11 da Resolução 63. E, dessa maneira, propôs a revogação do dispositivo por entender que o novo normativo proposto produziria sinais econômicos que, naturalmente, não incentivarão a inatividade, devido ao custo para a manutenção da autorização. Ressaltou, entretanto, que, caso o sinal econômico não seja suficiente para desestimular a inatividade ou o uso da autorização fora de seu objeto, a fiscalização da ANEL poderá instruir processo administrativo com vista a revogar o ato, com base em dispositivo incerto na norma proposta. E, por fim, a SRM recomendou que as novas solicitações de autorização para comercialização de energia elétrica, protocoladas após eventual decisão da abertura de audiência pública, sejam sobrestadas pelo colegiado até a emissão da nova resolução normativa ou, por 90 dias, o que ocorrer primeiro. Aqui a gente observa que o pedido para atualizar a norma é de 2008. Nós estamos em 2015 e abrindo uma outra fase da audiência pública. Mas esse é um regulamento que reputo importante. E fim da audiência pública de 130 dias, tomarei todos os esforços para imediatamente trazer esse regulamento novamente aqui para o colegiado para aprovar a norma. Por considerar que a minuta de resolução apresentada pela SRM introduziu importantes inovações em relação aos documentos já submetidos à consulta pública, audiência pública, isso foi lá em 2011, então não resta dúvida que é importante submetê-la novamente à audiência pública, de maneira a propiciar amplo debate com os agentes. E da mesma maneira, considera-se pertinente determinar a suspensão do exame e a deliberação de novos pedidos de autorização para o desenvolvimento da atividade de comercialização de energia elétrica até a emissão da nova resolução normativa ou, por 90 dias, o que ocorrer primeiro, como forma de evitar a fuga da regulamentação mediante o protocolo de novos pedidos. Com o fluxo nessa análise, considerando que consta no processo 48.500.00.392.2009.666, voto pela abertura de audiência pública de 3 de junho a 3 de julho e empenharei todos os esforços para, no máximo, na pior das hipóteses, em agosto, a gente está deliberando essa norma. Se a gente não conseguir fazer, no próprio final de julho mesmo. Afim, então, de colher subsídios adicionais à proposta de revisão da 2.65, que estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização. E voto ainda por determinar a suspensão do exame e da deliberação dos eventuais novos pedidos de autorização para o exercício da atividade de comercialização. Aqui é uma determinação para a SCT, que hoje é uma atribuição da SCT. Então, voto ainda por determinar a SCT a suspensão do exame e da deliberação dos eventuais novos pedidos de autorização para o exercício da atividade de comercialização de energia, protocolados após essa deliberação até a emissão da resolução normativa ou por 90 dias o que ocorrer primeiro é o voto. Em discussão? André, eu acho que aqui, essa questão de comercialização, nós vamos conseguir, com essa audiência pública, dar um contorno naqueles problemas que nós estamos tendo aí muito com comercializadoras. Porém, eu fiquei só preocupado que foi colocado, embora que eu sei que foi colocado um valor lá de integralização, e ali não diz o tamanho da comercializadora. Ou seja, não sei se a área pensou o seguinte, olha, até tanto integralizado pode comercializar um ponto, ou se isso está... Porque às vezes você coloca um valor e aí fica um... Mas eu acho que a audiência pública vai trazer essas... vai trazer as contribuições a esse respeito. Depois, quando do fechamento, nós podemos fazer uma análise melhor. A ideia é essa, Jorosa. A gente ficou... É difícil ter essa sensibilidade. A audiência pública é boa para a gente aferir um mercado... Se a mão está boa, mais ou menos. Calibrar, né? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, de 3 de junho a 3 de julho de 15, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de revisão da resolução 265, de 98, que estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica e ainda por determinar a ECT a suspensão do exame da deliberação dos eventuais novos pedidos de autorização para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica, protocolado após essa deliberação até a emissão da nova resolução normativa ou por 90 dias, o que ocorrer primeiro. Próximo item.